Muito bom dia senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Feirão Auto Show do Shopping ABC. Hoje, domingo, dia 14 de maio, um dia muito especial, dia de todas as mamães do mundo todo. Um feliz dia das mães pra você que é mãe, pra você que vai ser mãe e pra você que de repente sua mãe tá já no céu, ela está iluminando por todos nós, no caso da minha mamãe Tereza, Deus o tenha. Alô Luciano, bom dia, sua mãe tá... quer mandar um beijo pra sua mãe? Sim, minha mãe tá por aqui nesse mundo ainda, a mãe do Vitor também, então tá tudo ok. Aí, que maravilha, manda um beijo pra você. Um feliz dia das mães pra todas as mães. É isso aí, hoje é dia das mães, estamos ao vivo pra você que tá no YouTube versão gravada, deixa o like aqui ó, aperta o like aí no botão pra gente chegar e aumentar mais inscritos aqui no canal. Bom, nós vamos chamar ela, nossa querida produtora, tá na área, diretora, produtora Paulinha. É, bom dia. E a sua mamãe? Tá ótima. Nome dela? Nilza. Ótimo dia das mães e pra todas as mamães também. É isso aí. E aí, Paulinha, já tá mandando aí no chat, a galera já tá entrando, hein? Eu já vou mandar os abraços. Marcos Tavares, Rodrigo Ruiz, legal, ele acompanha a gente em todo lugar que a gente vai, todas as fotos, muito obrigada. Giovanni Cadari, Nito Mendes, vamos ver aqui. Sidney Berto, Rogério Barbosa e o Nito Mendes. Bom dia, Paulinha, bom dia. É isso aí, ó. E o Cezão tá na área. Grande César Almir, bom dia. Olá, Vitor, bom dia, bom dia, Paulinha, bom dia, Luciano, bom dia, galera que tá assistindo a gente em todo o Brasil, bom dia a todas as mamães, as que estão na terra, as que estão no céu, como a minha e a sua. Com certeza. Então, os dois homenageiam quem está na terra e a gente vai mandar um beijo grande para todas as mamães que estão lá nas estrelinhas. Mas você tem que mandar um beijo pra sua sogra. Ah, dona Nilza, ela tá muito viva, essa tá vivaça. É uma mãezona. Essa é uma mãezona dois. Dona Nilza, um beijo grande, o seu presente já tá reservado, a Paula comprou, já reservou antes, já comprou pela internet. Mas, dona Nilza, tem que preparar aquele macarrão, hein, senão não ganha um presente, hein. É verdade, hoje vai ser, quase que você acertou, quase que você acertou, hoje é que soba. Hoje é feito pelo seu Rocha. É, beleza. Galerinha, ó, começando o nosso feirão aqui direto do ABC, você sabe que nós vamos ficar por aqui até uma hora da tarde. Se você, de repente, está com a mamãe, quer dar um presente para a mamãe, quer levar a mamãe para dar um rolê, quer ver um carro novo, quer ver o carro diferente. Então, cola aqui, é de proprietário para proprietário. Tem gente vendendo carro hoje, sim, mesmo sendo domingo, dia das mães. E nós vamos fazer uma live pra mostrar pra você alguns desses clientes. Nós estamos aqui no Shopping ABC. Dá tempo de você trazer sua mãe para almoçar, mas aí você chega um pouquinho antes e vê os caras. Dá um café pra gente e leva a mamãe aqui no Shopping ABC, que é da hora também, tem cinema, tem tudo. Agora, Cezão, seja que está com o celular na mão, faz aquele esquema. Vamos mostrar para a galera compartilhar a nossa live, vai lá. Fazendo isso, cola lá, ó. Se você quiser compartilhar a nossa live, chega aí, Luciano, chega aí. Você vem aqui nessa flechinha torta aqui, bate na flechinha torta, vai aparecer três bolinhas, você aperta a primeira. Se quiser escrever alguma coisa, escreve bem, se não escrever, amém. Aí aperta publicar e já era, você compartilha e dá essa moral pra gente. Beleza? Então vamos lá, sobe live, sobe live, já tá subindo aí, Paulinha. Olha, o José Santos, tá frio aí, Paulinha? Aqui em Campos de Jordão tá cinco graus. Ah, mas o cara tá lá em Campos de Jordão, né? Tá no fundi, né? Tá no fundi, na lareira. Aqui tá treze graus. Tomando aquele creme de queijo suíço, quentinho. Ô, garoto! Tá doendo os ossos aqui. Bom, então vamos lá, pessoal. Um abraço, Jalito Freitas, Guto Lopes, Sidney Beto de Paraguaçu Paulista e José Santos. Boa, abraço pra todo mundo. Vamos com conversa. Chega de conversa, né? Você quer saber de carro. Vamos lá, senhoras e senhores. Começamos com um carro baratinho, baratinho. Esse Palio 2001, esse Palio tem vidro e trava elétrica. Ele tá pedindo treze mil e oitocentos reais. Olha aí, ó. Treze mil e oitocentos. Legal? Não colocou o nome, mas deixou o telefone. Você pode ligar no 982-887-170. Repetindo, 982-887-170. Então, esse Palio 2001 por treze mil e oitocentos reais. Passamos pra, na sequência, mais um carro aqui do Shopping ABC. É esse Toyota. Vou puxar a placa aqui também, Luciano. Toyota, chega mais. Cola na grade aí, ó. Toyota XL Flex completo. 2019. É o Etios, né? Acho que é o Yaris. É o Yaris. É o Yaris. Ô, Luciano, você tá querendo puxar meu tapete, Luciano? Yaris pra você, 2019. Dezesseis mil quilômetros rodados. Setenta e sete mil e trezentos reais. É preço. Legal? Sete e sete e trezentos. Raul. Raulzinho. Não, Raul, cara. Nove, nove, sete, oito, sete, meia, zero, oitenta. Nove, nove, sete, oito, sete, meia, zero, oitenta. Agora, eu quero mostrar esse carro. Que esse carro aqui, o Luciano, quase que precisou de um babador. Porque, olha esse Fusca modelo novo. Dois mil e quatorze. Esse carro com cento e vinte mil KMs rodados. Preço desse Fusca. Um preto. Modelo novo. Cento e quatorze mil reais. É o carro do Henrique. Gostou desse Fusca? Fusca todo estilizado, novão. É, ó. Liga pro Henrique no nove. Nove, três, sete, quatro. Vinte e dois, trinta e três. Nove, nove, três. Sete e quatro. Dois, dois. Três, três. Vamos nesse corredor aqui. Vamos prestigiar a galera que tá aqui no Shopping ABC. Pessoal acordou cedinho. Vou mostrar esse aqui. Chegar nesse aqui, ó. Ó, tá com friozinho aí, meu irmão. Bom dia, qual que é o seu nome? Fagner. Ô, Fagner. Seguinte, vamos vender esse carro? Bora. Vamos falar dele? Então, vamos lá. Vende seu peixe. Vai lá. É um Sandero 2010 1.68 válvula. Tá com 161 mil rodado. Carrinho de família. Eu peço nele 22,900. Tá abaixo da FIP. Olha aí, 22,900. Olha aí na média dos 20 mil reais. Legal. Que ano que ele é mesmo? Confirma. 2.010. 2.010. Fala o seu telefone, Fagner. Ele é o 119-3217-9687. Eu acho bom você repetir pra galera anotar. Vai lá. É o 119-3217-9687. Bacana. Boa sorte pro Fagner. Vou fazer mais esse, Cezão. Depois você assume o comando da nave-mãe. Esse carro é o Classic. Esse Classic CFX. Direção, alarme, 2010 ano. 53 mil KMs rodados. Também abaixo de 20 mil, 19 mil e 900. Pode falar com o Tuca, que tá escondidinho do frio lá. 9, 40, 15, 7137. 9, 40, 15, 7137. Dá um alô no Tuca Classic. Esse Classic, que cor que é, Cezão? Me ajuda aí. Que cor? Esse que ele é o cor de, é, um bege prateado. Muito bonito. Bacana. Gostei dessa cor. Já que você tá no microfone, vai com a sua. Vai lá. Aqui dando uma moradinha na galera. Cola o pessoal. A Bianca Alves, por exemplo, já colocou o seu Citroën pra vender aqui no nosso chat. O, a Jaqueline tá dando bom dia. E o nosso, é, o Paulo Carvalho tá dizendo assim, bom dia com alegria, né, Paulinha? Tem mais gente assistindo a gente, né? Tem. Esses nomes que você falou que eu pus... Aí que eu fiz teu trabalho, né? É, você quebrou. Foi mal, foi mal. Quebrou minhas pernas. Quebrei. Wagner dos Anjos, Bianca Alves, Gilmara Pereira, Paulo Carvalho, eu vou falar de novo. Jaqueline Peloso Romanec e Genésio Alves. Beleza, galera. E um abraço pra todas as mamães. Um beijo grande, mamãe, que não é fácil, né, mamãe? Não é fácil. Todo mundo achou, falou, não, vai que é parecer no paraíso. É pra descer mesmo, velho. É que loucura, né? Já dá aquela pintada na tela, se você conseguir ver, é uma Zafira, ó. Uma Zafira Expression, printou a tela, então olha o carro agora. É uma Zafira Expression 2008 modelo 9. É aquelas sete lugares. Muita gente que assiste a gente procura carros sete lugares. Esse aqui é uma opção, uma das poucas opções baratas sete lugares que você vai encontrar é a Zafira, beleza? Essa daqui tá com 123 mil rodados e o preço 35 paus. Se você gostou é falar com o Pereira 11943751030. Tá aí o Mazafira, sete lugares, bem interessante. Ah, se você ainda não sabe, nós vendemos os nossos convites pra você participar dos nossos feirões através do site autoshow.com.br. Lá você faz a compra, inclusive mais barato, tá? Tem sempre lotes com promoção logo no início da semana. Se você quiser trazer o seu carro aqui, se liga, autoshow.com.br. Sempre tem promoção e você paga mais barato comprando pelo site antecipadamente, certo? Acabou de chegar? Não, vamos falar com ele. Não tem importância, vai preencher, não tem importância. Qual o seu nome? Bom dia. É o Tom de Cessa. E quem tá do seu lado? É Marli Camargo. Então é casal. Sim, sim. Vieram cedo vender carro aqui no nosso feirão. Obrigado. Esse aqui qual que é? Esse aqui é o HB20? HB20 1.6. Que versão que ele é? É 2015-15 Comfort Plus. Comfort Plus completo, bonito. É completinho. Volante multifuncional, tô vendo aí, o carro tá da hora. Mó cheirinho de novo, mano. Você tá pedindo quanto nele? 48,800. 48,800 é seu preço final? Isso, é. Telefone pra contactos. 99-80-94-674. 99-80-64-9474. Falar com? Elton. Obrigado, Elton. Tá aqui o Elton acabando de chegar e trazendo o seu HB20 em família. Obrigado, é mamãe? Parabéns, mamãe. É isso aí, brigadão, viu? Aí do ladinho nós temos esse aqui que é um Nissan Kicks, né? Esse aqui é o Kicks SV 1.6 com câmbio CVT, que é aquele que não dá tranquinho. O ano dele é 2018, não está com a nossa plaquinha oficial. Precisa colocar a nossa plaquinha oficial, senão a gente vai levar bronca. O único dono, ele tá pedindo 85 mil reais. Se você gostou, o telefone tá... Alguém tá vendo o telefone aí? Achei. 981... Quase picou meu dedo aqui, de tão grande que é. 981-38-5002. Tá aqui um Kicks 1.6 SV com câmbio CVT 2018. 38 mil rodados por 85 mil reais. Fala, Paulinha. Ó o Gilbala. César Almir, sexta-feira, foi citado na Energia 97. Lembra que a gente tava ouvindo? Eu queria mandar um abraço pro Zé, pra toda a galera do Morde a Sopra. Estão fazendo uma retrospectiva na rádio. Pra quem não é de São Paulo, a Energia 97 é uma rádio que tá aqui, que é do meu querido amigo Zé Antônio, que eu trabalhei no início, que é lá aqui em Santo André, foi pra São Paulo e tal. Então a rádio fez uma história, eles estão contando essa história. Então agradecer pra todos da produção lá, o Domênico Gato, a Adriana, falou do Botini. Obrigado, Zé, e obrigado a todos lá. E o nosso repórter, o xodó da vovó também, que a galera tá toda lá. Gosto de todo mundo. Obrigado, viu, gente, pelo carinho. Honda HR-V EXL 2016 com 51 mil rodados. Já dá aquela printada na tela aí. 87 pau e meio é o carro do Isaac. Dá uma horadinha nele aí, vê se você gosta. Esse carro é demais, né, mano? Carro é demais. A Honda acertou em cheio nesse carro aí, né? Como tem na rua, né, bicho? Porque o pessoal gosta mesmo, super econômico. Tô falando com você, meu carro é seu? Não, é dele aqui. É dele, sabia? Tudo bem, Gênero? Tudo bem. Como é que você chama? Isaac. Tá vendendo quanto, Isaac? É 87,5 aí. Esse é o menor preço que você faz? Não, não. Hoje, pra gente fechar o negócio aí, 85. Se chegar, leva. Aí sim, homenagem às mamães. Dá um telefone pro pessoal te ligar, Isaac. 9-49-12-38-26. 11 de São Paulo, 9-49-12-38-26. 38-26. Fala com o Isaac, que tá aqui no nosso feirão em Santo André. Beleza, galerinha? Não esquece de compartilhar a nossa live, que isso é muito importante pra nós. Esse Vox 1.6 é um Fox. Ele é o Comfort Line completo, versão Emotion, ou iMotion. Ele troca carro por maior ou menor valor. Se você tem um carro aí que quer pôr um Fox na sua garagem, ele troca pelo que você tem. Troca uma ideia. Esse aqui é 15, 75 mil rodados, 43 pau e 900. É o carro do Maurício. 11, 9, 1. 11, 9, 17, 57, 00, 77. Fox 1.6 Comfort Line, aquela versão iMotion. Ele estuda a troca por carro de maior ou menor valor por 43 mil e 900 reais. Cola, Vitor, vou fazer mais uns dois, tá? Esse é um outro Fox, ó. E esse é o branco, na versão High Line. Oi, família, beleza? Vou colar aqui no seu carro pra mostrar pra galera da live, tá? Esse aqui é um Volkswagen Fox, versão High Line. 2016, 105 mil rodados, 50 pau redondinhos. Carro do Leonardo. 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 11, 9, 9, 5, 18, 01, 16. Fox High Line, 2016, 105 mil rodados, 50 pau. Obrigado, viu, gente? O próximo é esse Renault Megane. Gosto, hein? Carro bom pra caramba. Esse carrinho é legal. Já dá aquela printada na tela do Renault Megane. Megane, certo? Música para printar a tela. Beleza? Esse daqui é um Renault Megane Expressivi. Ou 1.6, 2011, 112 mil rodados, 26 pau e meio. Pra galera que gosta de carrinho barato, ó. A galera do menos de 30. Tem um monte. Tem que falar, ó, passa carro aí com menos de 30. Então a gente vai, tem algumas opções aqui. Este é menos de 30. Renault Megane, 1.6, 2011, 26 pau e meio. Fala com o Walter, 997073826. Cola, Victor, tô, 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 tô. Agora eu vou falar com a galera do mais de 30, então, né? 30 a mais. Olha aí, ó. Onyx LTZ, 1.4 completão. 2015 ano, 76 mil KMs rodados. Olha o preço. 46 mil e 900 cascalhos de reais. 46 mil e 900 realetas pra você. Gostou desse Onyx? O Arnaldo atende pelo telefone 11 São Paulo, 950-12-7288. 950-12-7288. Então tá aí pra você, Onyx 2015, na sua tela. Olha aí, a galera tá testando o carro. Quem tá testando? Quem vai... Bom dia. Você que tá querendo comprar? Não tô só olhando por enquanto. Tá zoiando? Isso, fazendo a pesquisa. Vai chegar mais, Luciano. Enquanto ele tá olhando, a gente vai tentando vender. Já que não tem negócio fechado, a gente vende pra você que tá em casa. É um Gol mil. Vidros e travas. Quatro pneus novos. Som manual. 97 ano. Noventa e sete anos. Noventa e sete anos. Cento e sessenta e dois mil. Rodou. Preço doze mil e novecentos. Chegamos. Carro mais aqui em conta. É o Arnaldo que tá vendendo. Nove cinquenta. Quarenta e dois. Sete dois oitenta e oito. Nove cinquenta. Quatro dois. Sete dois oitenta e oito. É o telefone dele. Repito. Esse Gol noventa e sete. Doze mil e novecentos. Tá mostrando o motor. Rapaz. Tá que nem formiga em cima de doce aqui. Tá bonito o Gol bolinha. Tá mesmo. Tá parecendo abelha no mel. É isso aí. Vamos lá, senhoras e senhores. Olha aqui. Chegamos esse Fox Trend. Dois mil e dez. Cento e trinta e seis mil rodados. Olha o preço. Vinte e oito mil reais. É carro do Mauro. O Mauro que tá ali todo fechadão, escondido do frio. Nove sete dois cinco 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 meia cinco oito. Onze São Paulo. Nove sete dois cinco 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 meia cinco oito. Vinte e oito mil. Ele bate negócio. Não entendi. Só tem um Cobot aqui. Ah, ele falou que... Vamos lá mostrar. Ô, puxou nossa orelha ao vivo, senhoras e senhores. Qual que é? Qual que é esse aqui? Pulamos esse? Muito bom esse carro. Então tá bom. A gente pula, a gente mostra. Não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos esse Cobot pra você. Um ponto oito LTZ. Dois mil e dezoito ano. Quarenta e seis mil e setecentos KMs. Rodou. Preço. Sessenta e cinco mil e quatrocentos reais. É o Leonel que puxou minha orelha ao vivo. E falou, vocês pularam o meu carro. Nove, oito, nove, oito, meia, oito, um, oito, zero. Diga, Cezão. A culpa foi minha. Eu que fui pro outro lado, tá? Se me desculpa, pelo amor de Deus, não leve essa reclamação para a diretoria, que isso pode me prejudicar. Nove, oito, nove, oito, meia, oito, oitenta, sessenta e cinco e quatrocentos. Tá feliz? Muito obrigado. Você tem esposa? Sim. Ela é mãe? Sim. Aproveita então, faz aquela velha. Só mais cedo. Hã? Tô mais cedo pra almoçar com ela. Eita, olha, me espera pra almoçar. Que beleza. Esse é o recado pra mamãe. Vamos lá, Luciano. É, aqui o amor está no ar. Está no ar, lá. The love is in the air. The love is in the air. Onde eu parei? Parei no vermelho? Agora é o Fox aí. É esse aqui? Não, o Fox já foi, né, Luciano? Então, vamos lá, no vermelhinho, voltamos à nossa programação normal. Senhoras e senhores, nós temos esse Kia Sportage 2014. 120 mil KMs rodou. Olha o preço, setenta e oito e setecentos, sete e oito e setecentos. Pra bater martelo, João é o cara. Liga no nove, nove, dois, quatro, dois, cinco, oito, sete, sete. Repito, nove, nove, dois, quatro, dois, cinco, oito, sete, sete. Tá aí, vermelhinho, pra você, o Kia Sportage, setenta e oito mil e setecentos reais. Alô, Paulinha? Alô, Paulinha? Alô, Paulinha? Vamos dar aquele abracinho, vamos lá. Então tá, pro Gilbala, que compartilhou com grupos. Gilbala tá ali, eu já vi ele. Tiago Reis, Fábio Romero de Sorocaba, Antônio Júnior do Pará, Guto Lopes, Beto e Cristiane, sempre acompanhando a gente, William Oliveira e Marcos Franco Alanes. Boa, sensacional, vai mandando um recadinho que a Paulinha tá anotando tudo. Olha esse Onyx Plus, LTZ automático, dois mil e vinte anos, quarenta e um mil KMs rodou, preço setenta e nove e meio. Marcos é o proprietário, onze, nove, nove e meia, quatro, sete, onze, sete, oito. Repetindo, nove, nove e meia, quarenta e sete, onze, sete, oito. Estão setenta e nove e meio pra fechar negócio. Senhoras e senhores, nós temos esse CK Lounge. É isso? Citroën, pra você, dois mil e dezesseis. Esse carro é Flex 2.0. O banco é bege, Luciano. Olha aí o banco bege, né? Carro completo, manual, chave, cópia, tem tudo isso, nunca bateu. Preço é agora, quarenta e dois novecentos e noventa. É isso? Legal. Pode falar com o Renê. O telefone dele é o nove, quarenta e nove, zero, 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 vinte e sete. Anota aí, nove, quatro, nove, zero, 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 vinte e sete. Liga pro Renê, quarenta e dois e novecentos, mais uma máquina mostrada aqui do Shopping ABC. Agora, Luciano, meu amigo, nós temos mais esse carro aqui. Nós temos mais esse carro aqui, Luciano. Ia só com você falar, uma Brasília. Que carro que é, meu irmão? É o Corolla. Aê, garoto. XEI, um ponto oito, dois mil e oito, setenta e oito, cento oitenta e oito mil, um oito, oito mil rodou. Mas quando a gente faz umas palhaçadas aqui, é piada interna, tá? Quarenta e dois mil e quatrocentos reais pra você. Esse Corolla aqui, ele tem uma particularidade, uma peculiaridade. Ele foi, ele chama, o pessoal do que conhece, chama esse Corolla de Corolla Brad Pitt, porque o Brad Pitt, pra quem conhece o Brad Pitt, que é parecido comigo, ele fez a campanha mundial do Corolla Brad Pitt. É igualzinho, cara. Fonte Marcos Camargo. Se você não fala, bicho, você parece, eu sempre achei que você parecia com alguém, agora é verdade, cara. Brad Pitt. É isso aí, é isso aí. Então, nós temos a dupla, Tom Cruise e Brad Pitt, apresentando, que beleza. Vamos lá, senhoras e senhores, dois mil e oito, então, quarenta e dois mil e quatrocentos é o dinheiro pra você mandar na conta. O telefone é nove, cinco dois, oito nove, quatro três, cinco dois. Nove, cinco dois, oito nove, quatro três, cinco dois. Vem cá, George Clooney, vem mostrar esse carro agora. Vamos lá, nós temos o Fit pra você, dois mil e sete, automático LX, cento e trinta e dois mil, rodou, trinta mil e novecentos, preço. Carro do Cláudio, anota, anota aí o telefone. Nove, onze, nove, sete, nove, nove, vinte e um. Ih, acho que eu fiz, acho que eu fiz uma nhaca. Por isso que a gente faz umas nhaca, né, César? Eu faço nhaca o tempo todo. Porque quando o pessoal escreve com caneta esferográfica, tipo bique, o zóio, às vezes, faia. Faia, o que aconteceu aí? É que tá meio assim, vamos lá de novo, vamos fazer de novo, ó. Trinta mil e novecentos, é preço, o Cláudio tá no telefone. Onze, nove, sete, nove, nove, dois, dezoito, zero, cinco. Consegui palmas pra mim, ei! Nove, sete, nove, nove, dois, dezoito, zero, cinco. Anote, eu vou fazer mais esse, César. Antes disso, tem aqui o Léo Afonso, que tá pedindo um Fiat 2017. Mais detalhes sobre o Fiat que você quer. Qual o carro da Fiat? Exatamente. Vamos lá, olha o Creta pra você, Action 1.6 automático. O IPVA tá pago, isso é bom, Luciano? É muito bom, alivia o bolso, né? Aí, garantia de fábrica 2021, dezesseis mil rodô. Oi? Dezesseis, olha aí que beleza, rodô. Noventa e dois mil e seiscentos, é o carro do Gécio. Décio. Décio, então. E eu acho que tá faltando nove aqui, vamos ver. Nove, nove, oito, vinte... Olha aí, tá faltando o número aqui, vai lá. Não, nove, oito, dois, meia, quarenta e um, oitenta e sete. Repete. Nove, oito, dois, meia, quarenta e um, oitenta e sete. Quanto você tá pedindo? Noventa e dois, seiscentos. Mas dá pra dar um chorinho? Então, chora pra quanto? Vai lá. Noventa e um, seiscentos. Olha aí, liga agora, né? Liga agora, noventa e um, seiscentos. Ligou agora, noventa e um e seiscentos. Boa, Décio, valeu. Vai lá, Cezão. Temos mais aqui um enigma. Um enigma a ser decifrado pela equipe. O Cleiton, né, Paula, ele quer um? Honda dois mil e dezessete. Muito bem. Ó, precisamos... O Léo Afonso, ele quer um Atrativ. Ah, um Uno, um Uno Atrativ. Aí sim, Léo, aí a gente vai procurar pra você. Eu acho que eu vi esse Uno em algum lugar. Pelo menos eu vi um Uno. Não sei se ele vai... Se é o Atrativ. E o pessoal aí, e o... Deixa eu ver, quem foi que pediu aqui? Já me perdi. O Leão, Leão... Aqui, ó. Aqui, me perdi. Ah, tá. O Cleiton, que quer um Honda, especifica-se. Você quer um HR-V, um Fit, um City. Daí que a gente procura pra você. Esse daqui é um Up. Será que a nossa querida Ledinha vendeu o Up dela na semana passada? Já tá com o laudo cautelar. Esse aqui você já pode printar a tela. É do Vinícius, é 2013. Tá? Olha, é 2013? 2015, né? 15. 2013 não tinha Up. Esse aqui, ó. 2015. Vermelhinho, da cor do amor. Vai pra cima. Ele custa 36.200 reais. Se você gostou, fala com o Vini. É, 36.400. Também tô ruim hoje, viu? Cola, não é só você não. Tô dando altas bolas foras aqui. 36.400. O telefone do Vini é 95496-1351. Esse aqui é o Up, versículo 2015, com IPVA pago. Beleza? Esse tá de bunda pra cá. Vamos virar. Esse daqui é um Virtus, né? É um Virtus. Deixa eu ver se... É um Virtus versão automático. O ano dele é 18, modelo 19. 36.000 rodado só. 79, você tá pedindo. Qual o seu nome? A Mauri? Maurílio. Maurílio. Tudo bem, Maurílio? Tudo beleza. Veio com a família hoje. É, veio, 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 vende um carrinho aí ou não é? Eu gosto desse carro. O Virtus lançou, Volkswagen lançou um modelo novo. Muito bonito. Bom pra caramba. Você tá pedindo 79 mil. Tem um descontinho? Nesse aí não dá. Não dá, né? Eu imaginei, né? É. É porque tá 81. De tabela. Isso. Você tá baixando bem, né? É, já tá baixando. Dá um telefone pro pessoal te ligar, então? Meu é 4513-8531. 4513-8531. 8531, falar com o Maurílio. Maurílio. Obrigado, viu, Maurílio? Obrigado a você. Um ótimo domingão pra vocês, viu? Um ótimo domingão. Vamos naquele vermelhinho ali. Ele falou que atrás de você tinha um Uno Atrativ, você viu? Uno Atrativ atrás de mim? Aqui? Aonde? Cadê o Luciano? É, 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 é. Uno Atrativ atrás de mim? O cara aqui não vai. Não, ó, a gente vai atrás dele. Não, é o Uno Atrativ que ele tá procurando. Mas a gente vai tentar, a gente vai achar. Eu não sei, se a gente, eu não vi. A gente não mostrou nenhum Uno ainda, mas a gente vai achar. Se não achar, a gente dá um jeito aí. Fica na tua, fica na boa aí, fica na boa. EcoSport SE 1.5, fica na boa que a gente vai dar um jeito. Isso aqui é uma EcoSport SE 1.5 2019, esse carinha aqui. 54 mil rodadas, já dá aquela printada na tela. 72 paus, é o carro do Rafinha. Beleza, Rafinha? Obrigadão por você ter vindo aqui. Vermelhinha, tal, do amor, paixão, ternura e outras cositas más. 72 paus, o telefone do Rafinha é 11, 947211836. É uma EcoSport versão SE 1.5 completa. Ele colocou uma lista de coisa aqui e tem até multimídia flutuante que eu tô vendo aqui. Beleza? Obrigado, Rafinha. O branquinho que tá aqui do lado é mais um da Volkswagen. Esse é o Jetta. Carro de Playboy. Carro de Playboy com interior caramelo. Olha o Playboy. Olha o Playboy que é o Toshio. Tudo bem, Toshio? Tudo bom. Carrão, hein, Toshio? Carrão. Você é mó exibidão, hein, Toshio? Exibidão. Passa na rua, interior caramelo, teto solar, já colocou umas mina aqui em cima pra fazer um ar, né não, Toshio? Que menina. Esse é de menina. Isso aí, Toshio, muito bem. Esse aqui é um Jetta TSI completo, modelo 16, modelo 17, 85 paus. O carro tá lindo, o carro tá bonito. Interior caramelo, volante multifuncional, o carro é automático, é uma nave, né, Toshio? É tudo do High Line. Nossa, viajar com esse carro deve ser uma loucura. É 16, 17 quilômetros. E tá com todo o kit do High Line. Tá. Então vamos lá, tem um descontinho, Toshio, pra galera que tá na live? 84. Até uns 84, Toshio? É, só. Aí é, uu, 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 aí é legal. Ele vai tirar quanto? Tirou mil reais. Dá um telefone pro pessoal te ligar, Toshio. É 934-043-627. O pessoal já printou a tela ali, fala com o Toshio, lindo Jetta, e é difícil de aparecer, porque a galera não vende esse carro, né, Toshio? Obrigado, viu, Toshio? Nós já fizemos esse lado, né? Então nós vamos pra lá, certo? Ô, Paulinha, quer mandar uns abracinhos pra galera que está nos assistindo? Ah, eu quero sim. CR Cardoso, Wesley Oliveira de Laranjal Paulista, Sidney Gonçalves, Manuel Sena da Bahia, Alex Clementin, Wilson Silva, Léo Afonso Ramos, Cleiton Bafo, Fernando Lopes, Giovanni Tenório, Cleiton Siqueira e Luciano Nascimento. Obrigado, galerinha, pela audiência de todos vocês, o carinho nesse domingão, dia das mães, né, cola? E a galera assistindo a gente, isso é muito legal. HB20 Comfort, ano 13, modelo 14, 104 mil rodados, 38 paus, é o carro da família brasileira, tá ali tomando um cafezinho, quentinho, gostosinho, e esse aqui eles estão pedindo 38. Se você quiser trocar uma ideia, 9, 4, 7, 5, 6, 5, 7, 7, HB20, fala lindo. Genival. Tudo bem, Genival? Tudo bem. Obrigadão por você ter vindo aqui nesse domingão, tá? Fala com o Genival. Ele falou que tem até uma conversinha nesse preço aqui. Por minha conta. 9, 4, 7, 5, 6, 5, 7, 7. Fala com o Genival, 38 paus, esse HB20 Comfort 14, mesmo, com uma quilometragem bem interessante. Obrigado, Genival. Esse branquinho aqui é um Onix LT 1.0 2019 completo, 94 mil rodados por 49, 900. Beleza. Fala com o Andrezinho, ó. O que é isso aqui? É laudo cautelar, né? É o laudo cautelar. Gente, esse laudo cautelar tá salvando a pátria, que a galera faz aí uma vistoria no carro e você compra com mais segurança, né? Traz a capivara inteirinha do carro. 2.019, 94 mil rodados, 49, 900. Telefone do André, 99626, 1410 Onix LT, completo 2019 por 49, 900. Carro barato, abaixo dos 30, vamos ver. Pra galera do 30 a menos? Oh, bicho, esse é muito barato, cara. Olha isso, vi. 14,5 pau. Vamos pra cima do golzinho, galera? Atenção, chamando a atenção. A galerinha tá com pouca grana, carrinho barato. 14,5 pau nesse gol, ele é 1.0, é o Power, lembra dele? Mas ele tem direção hidráulica, tem vidros elétricos nas portas dianteiras. O ano dele é 2002, 176 mil rodados, que pra esse carro não é nada, e custa 14.500 reais. Carrinho barato pra galera, o telefone do Hélio é 984806683, é só trocar uma ideia com ele. Aqui do ladinho nós temos mais um Volkswagen, é um Fox. Já dá aquela printada. Essa é a versão Trent Fox, é o Fox. Fox, não é Space Fox, é só Fox. Esse aqui é 13, é do Sr. Carlos, ele tá pedindo 34.890, ele tá completo, computador de bordo, tem trio elétrico, e controle no volante, né? Volante, oi. A Bruninha queria um Fox. A Bruninha? É. Ô, Bruninha, cola no Fox aqui do Sr. Carlos, senhorzinho gentil, simpático, gente boa pra caramba, elegante. Olha aí, ó, já tá saindo do carro, já tem... Trabalhamos juntos. Trabalhamos juntos, na verdade. É, tudo bem. É verdade. Os carros têm preço, o carro segundo dono, é o carro mais completo, é o iTrend. A tabela desse carro nem tem na FIP. Nem tem. Não tem, o que tem é do trem, é 34.900. E esse é quanto? Esse aqui, a FIP dele tinha que ser uns 38, porque é um carro super completo, é um carro quatro portas, com vidro elétrico, trava elétrica, seta no retrovisor, espelho elétrico, computador de bordo, multifuncional no volante, tem um carro que tá 100% revisado, olha, gastou 1.200 agora na revisão, entendeu? É um carro que pode ir pra família pegar e viajar. Faço hoje, 34.500. Fechado. Ai, Ticatar, não precisa falar mais nada. Honda Fit LX 2013, 140 mil rodados, 45 paus e 900, é o carro do Lindomar. Lindomar, Honda Fit LX manual, 45.900, fale com o Lindomar. Fale com o Lindomar. 11, 9, 9, 6, 3, 9, 9, 8, 7, 2, Cove, totototototototo. O rapaz tá perguntando aonde que vocês estão transmitindo isso, no feirão, no auto show ou no Facebook, vai mostrando pra ele enquanto você vai ensinando eu tô no Facebook, vou entrar no Facebook, certo? Vai entrar no Facebook, entra no Facebook aí Facebook, aí você vai lá na lupinha vai na lupinha procura lá, Feirão Auto Show Expo Center Norte Feirão Auto Show Expo Center Norte vamos ensinando a galera aqui, isso entra no Expo Center Norte, curte a página isso não, não, vai lá na página entra aí, entra nela isso garoto, agora olha nós aqui clica aqui, olha que beleza boa, vamos mostrar carro vamos mostrar, agora vamos lá olha esse EcoSport, não mostrou isso aqui não, né? Vamos lá meu querido Luciano, EcoSport pra você, automático XLT 2011, 138 mil, rodou 39,900 é preço carro do seu Manuel bom dia seu Manuel beleza por aí 947783283 947783283 dá uma ligada pro seu Manuel 39.900 vamos pra esse aí de cá a gente já emenda lá pra VIP certo? Olha aqui ó, vamos mostrando esse, esse aqui é um Fiesta Titanium Plus automático 1.6 bonito esse carro, hein? top de linha completo 2016 78 mil, rodou 52, 990 preço, senhoras e senhores carro do Alex 947310031 estuda, troca por maior ou menor valor atenção 947310031 chama o Alex pra dar negócio senhoras e senhores vamos mostrando nesse já já estamos chegando na vaga VIP aí, nós vamos explicar pra você a vaga VIP é um ingresso onde seu carro dá um destaque bacana Hyundai HB20 Comfort completo único dono 2019 17900KM rodou 63 mil reais é o preço pra você Silvio é o cara 991 947234 991 94 72 34 vamos nesse aqui Luciano esse aqui provavelmente tá fazendo laudo vem pra cá enquanto você tá chegando aqui é o seguinte nós vamos mostrar a vaga VIP demarcada ele é o tipo de ingresso que ó tá vendo aquelas bandeirinhas ele fica bem no centro aqui do feirão tem mesa tem cadeira pra galera sentar as vagas são mais distanciadas aí dá um destaque pro carro além disso todos os carros vão aparecer na live agora e além de tudo eles ganham anúncio na rádio olha que legal então se você quiser comprar ingresso vaga VIP autoshow.com.br a partir de amanhã segunda-feira já Simpla libera pra venda vamos começar com esse ó esse aqui é um cruze sedã 1.8 LT automático 2012 ano 118 mil KMs rodou preço 48 mil e setecentos reais legal então se você gostou dá uma ligada pro Flávio 949 943144 949 943144 vamos naquele vou mostrar mais dois aí o Cezão Cezão vou deixar o clássico pra você que eu já tô vendo de longe tá bom já cresceu os olhos de longe beleza olha aqui essa estrada essa estrada pra você a Adventure 1.8 2010 é uma estrada completa se você tá interessado deixa eu descobrir o preço tão fechando o negócio aqui já fechou já vendeu já comprei já comprei então já era acabou de vender olha aí tá vendo aqui a vaga VIP daquele destaque que eu falei pra você quem pediu alguém pediu Paulinha esse é cross esse é cross né vai acontecer no seguinte tem uma galera pedindo o Space Fox né Paulinha o Max desde o começo mas a gente até agora só achou 15 Fox e 200 Cross Fox eu vou mostrar esse aqui Cross Fox Emotion 2014 69 mil rodou 44 mil reais é preço tá você pode ligar pro Cauê anota aí o telefone 44 mil reais Cauê tá no telefone 11 São Paulo 988 98 1221 988 98 1221 então 44 mil reais o Cauê fecha negócio Cezão falei que ia deixar o clássico pra você porque você é um apresentador clássico do feirão certo não tô chamando de velho tô falando que você é clássico clássico é um vintage é um vintage vai lá legal mesmo Luciano é o tenizinho a lá Schumacher do nosso querido coladinho pode fazer jabá não que eles não tão patrocinando não caramba vermelhinho você viu só arrasou arrasou mesmo ó vermelho Brasília Brasília posso fechar aqui posso ah meu Deus do céu só vou encostar tá Brasuca para você atenção nostálgicos de todo o Brasil essa é uma Brasília ano 81 38 mil rodados tá de brincadeira 38 mil rodados tudo bem como é que você chama Márcio tudo bem Márcio tudo ótimo como é que você conseguiu esse carro Márcio então esse carro aí eu comprei ele em 2002 e ficou com meu pai um período né e desde lá andou 2 mil quilômetros caraca velho você tá falando de uma pintura original não é 100% original do jeito que tá o carro aí com os defeitinhos que ele tem de fábrica isso tem que ser isso tem que ser é que tá pedindo quanto nela 39 900 39 900 quem gostou da sua Brasuca vai ligar pra onde 9 11 né 9 8 8 8 8 8 mil cara tá muito legal teu carro legal legal obrigado espero que você consiga vender pelo preço o preço é esse a gente negocia né porque é carro raro né sim é o que tá acontecendo agora com a linha Volkswagen especialmente com os motores refrigerados a área é isso mesmo eles tão acima de 30 e você não acha por menos que bom é bom saber isso de você também a gente tem que valorizar a nossa história porque se a gente não fizer isso rapaz a gente tá ferrado tá brigadão mesmo tá pra onde nós vamos acabou não nós temos mais dois carros lá deixa eu contar pra você que esse espaço claro que hoje tá um pouco mais vazio devido ao dia das mães só tem duas datas na qual o feirão fica realmente balançado é Natal vamos chegar lá o Uno tá ali é Natal e dia das mães então o negócio o bicho pega mesmo mas mesmo assim aqui em Santo André tem carros pra você até uma hora da tarde você que é comprador e tá pesquisando colar aqui no Shopping ABC tem esses dois que não foram feitos certo vamos primeiro nesse aqui que é um Jeep Compass que tá na nossa área VIP ele é um Jeep Compass 2021 único dono ele tem teto panorâmico é versão longitude dá aquela printada ele é o único dono tá com 27 mil quilômetros rodados o proprietário tá dizendo que tá na garantia de fábrica ainda cento e sessenta e cinco mil reais teto panorâmico com som bits som bits cara tem esse carro versão longitude quatro por quatro a diesel único dono gostou? eu tenho certeza que sim atenção interior do Brasil é o carro do Davi nove quatro sete sete dois quatro um zero dois teto solar panorâmico garantia de fábrica Compass 2021 lindo e maravilhoso o Corolla você não fez né? e o Corollão é o nosso carro aqui da área VIP mais um Corollão esse aqui é um Corolla GLI completo sessenta e cinco mil rodados o ano dele é dois mil e dezoito tá com sessenta e cinco car tá vendo? tá aqui ó sessenta e cinco car noventa e cinco paus é o carro da Raquel tem o kit multimídia bancos em couro e rodas de liga leve se você gostou deste Toyota Corolla GLI completo sessenta e cinco mil rodados por noventa e cinco paus é só ligar pra Raquel nove quatro cinco zero cinco meia dois um meia certo galerinha? a Paula tá anotando aí os pedidos antes se você quiser reservar para a semana que vem o seu ingresso para a vaga VIP tá? vaga VIP é só você entrar no site autoshow.com.br e comprar antecipadamente a partir de amanhã para onde nós vamos? para cá ou para... a Paulinha tá esperando lá que tem o Uno ah o Uno atendeu ah lá falei que ia chegar a gente ia achar o Uno eu não sei se é o modelo que você tava procurando mas a gente vai chegar lá Paulinha achou o Uno? achei o Uno e achei o K também vamos mostrar qual primeiro olha eu acho que o K tá primeirinho aquele meio marronzinho aqui ó esse é o K Red? não Paula você achou o mais difícil é o K Sedan a Gilmara e o Clayton queriam um K Red Gilmara e Clayton vamos fazer de repente você compra é que o K Red é mais barato de repente você compra o Sedan que é o K Mais pelo preço do K Red vamos ver o que que rola esse daqui é um K SLE Plus automático completo o Uno é 20 82 mil rodados 60 paus só que essa é a versão Sedan eles chamam de K Mais tá legal? é o carro do Ismael 998-5202-06 aí o próximo outro ó vou falar que ele está que tá do lado é um HB20 1.0 único dono ano 2020 51 mil rodados 66 e meio olha que carro lindo essa cor é muito top é o carro do Carlão olha que letra bonita gente vale a pena printar a tela do Carlão 11-961-98-10-19 lindo HB20 versão S também é a versão Sedan 66 pau e meio fala Paulinha o Uno Leo Afonso queria o Uno Leozinho cola aí até engasguei o Uno Way a gente achou o Way pra você ele pediu o atrativo né mas o Way tem muito mais acessórios cara é muito mais bonitinho então você já printou a tela ele tá pedindo 37 pau o carro do Vagnão é um Uno Way 1.0 completo 15 é o ano dele 93 mil rodados 37 pau 981-668-328 fala com Wagner Bruno né e quem sabe você fecha negócio neste aqui certo? que o preço tá bem legal outro HB20 aqui do lado é um HB20 Comfort Plus 1.0 Flex é a versão mecânica que ele escreveu aqui 48.900 o carro é o Plus Flex é tem manual e chave reserva que eu já tô vendo aqui tá 2016 modelo 17 75 mil rodados 48.900 reais 942-06-9194 fala com o Paulo aqui do ladinho nós temos uma um Jeep Renegade completo é o seu René mano Giovanni Cadare pediu um Renegade Giovanni Cola aqui com o seu René 2017 45 mil rodados já printa a tela aí é o carro do Alisson ele é completo automático versão Flex 2017 73 pau e 400 fala pro Alisson 981-257-696 no finalzinho estamos conseguindo atender alguns aí o pessoal que tá pedindo pra gente outro Compass só que esse é a Diesel 19-20 aí ó 49 mil rodados haha pode quem é esse carro só poderia ser o Gil Bala só traz nave velho o Gil Bala é na nossa audiência é nosso cliente é nosso amigo ele tá sempre se ele não tá aqui ele tá em São Paulo o Gil tá aqui e o carro dele também 20 ele tá pedindo 155 e 900 Gil bom dia Gil obrigado mais uma vez parabéns você lá na Energia 97 os caras lembraram de você obrigado os caras foram muito carinhosos olha que eles só soltaram uma vinheta só uma vinheta muito legal esse daqui é o preço final que você faz é o 155 e 900 155 e 900 quem gostou liga pra onde Gil é 95015 1063 95015 1063 1063 011 São Paulo isso corrente Gil Bala obrigado Gil valeu o Dinei falou que não conseguiu contato anotar o contato do Uno depois ele assistindo a live ele vê de novo você quer correr lá aquele Uno ali é peraí tá aqui ó como é que ele chama Bruno né Dinei ah o Dinei então é outra pessoa então é outro interessado aqui no carro Dinei tá aqui ó vim aqui buscar pra você ó já printa a tela aí vai ai esses meninos viu eles são tão desatentos ai gente pronto pronto Dinei deu aí anotou aí então tem o Dinei que tá vendo esse telefone talvez ele ligue pra você tá bom vamos fechar negócio nesse Uno vim na área com a Yasmin vim na área com a Yasmin aquela titiquinha é linda aquela lindinha lindinha maravilhosa é ela mesmo Yasmin um beijo do titio César a titia Paula um lind um beijo pra você no Popozão beleza vamos aqui de lasanha vamos de lasanha eu adoro essa lasanha eu já tive um exato um Santanão 2000 eu já tive um cara desse é um carrão é um carrão é um carrão até hoje é esse aqui é o Evidence novo 2.0 MI completo já printa a tela nesse Santanão olha aí pra galera dos menos de 20 20 menos galera do 20 menos também tem muita gente assistindo galera do 20 menos 19 pau e meio esse Santanão hein 19 pau e meio 97 é o Santana telefone 998 6278 626 Santanão lasanhão adoro lasanha nossa feira ó meu roda orbital isso aqui é do Gol GT né é do Gol GT arrasou a preboizada ó vamos de Mobi esse é meu último aqui viu cola Mobi Like completa 1.0 2021 carrinho com 78 mil rodados 47 pau e 800 é o carro do Pietro é 9525 526 14 é o telefone Mobi Like 2021 por 47 pau e 800 reais e sem a chora dela é não sei que horas são não sei nós temos que daqui a pouco entregar aí porque a galera entra ao vivo direto lá de São Paulo exatamente 9 horas 53 minutos horário oficial de Brazucas você ainda pode significa que é hora não é o clube do Mickey mas é hora de dar hora de partir cadê a Paulinha? Mickey Mouse cadê a Paula? Paula foi procurar cá Paula acabou amor acabou 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 a gente tem que entregar gosta de trabalhar essa mulher é o seguinte pessoal que de repente quer ver mais carro fica ligado daqui a pouquinho Zé Maria daqui a pouquinho minutinhos minutinhos é vai estar mostrando o carro pra galera aqui nessa mesma página que você está e agora a Paulinha vai mandar os abraços finais certo Paulinha? olha até que você tentou né eu estava correndo para achar nesses últimos 5 minutos um carro não rolou não valeu a participação de tudo mais que hoje realmente está mais fraquinho a gente dá sorte de pedir mas não é que eles pedem um modelo justamente que não está é uma coisa louca últimos abraços Giovando Santos Manuel Arsênio Casa Drum está na área Fábio Romero Maicon França Anderson César Ribeiro Ronaldo Rocha Edson Marques Robson Félix do Plantão Márcio parece Faro Marcon Félix do Plantão só que Robson Flex Félix salva vidas Márcio Automóveis não vai não não Márcio Automóveis sem jabá de Márcio Automóveis Márcio Automóveis nós não podemos falar de Márcio Automóveis Jamais Rogério Nalito Mauro Sérgio Vieira Luciano Silva José Carlos Nascimento do Japão lembra dele? lá da época do A&B na época do A&B é verdade cara brigadão você está aí ainda no Japão Banzai Banzai bom descanso boa noite Marcos Palmeira e Balduíno Batista o ator da Globo? o Zé Leôncio? não é o nosso ouvinte é o nosso Marcos Palmeira é o nosso Marcos Palmeira a Globo tem a deles nós temos o nosso Balduíno Batista Luber Fran Fabrício Pereira de Irecê e Renato Nascimento bom todo mundo dito escutou a piadinha do Luciano? não qual foi? eu prefiro Marco Timão ah moleque valeu galerinha encerramento oficial o canal no Youtube beleza? cola Vito com dois tês tudo pra quem gosta de nostalgia procura lá Rick cola Vito com dois tês obrigado pelo Jabá e pra você muito obrigado pelo carinho fica ligado que na sequência ele o homem do chapéu estará comandando a festa Zé Maria junto com Renata Pales e Marcos Camargo eu não sei se é o Felipe ou se é o Chimanski lá beleza? valeu valeu galerinha feliz dia das mães feliz dia das mães um beijo um abraço pro ah pro Luiz Carlos o Luiz Carlos que é o Fábio Júnior cover estive em Diadema ontem você tava com ele achei que era o verdadeiro e é o cover foi muito bom show pra galera de Diadema foi demais cara o cara manda bem eu vi lá não vi no seu status lá ah esqueci de falar uma coisa eu estava na Vila Formosa essa semana uma pessoa me parou falou cara eu não perco a live você é o Colavito é você lembra o nome dele? Nilson ele disse que é zelador de um prédio da Vila Formosa e falou que ele não fala no chat mas ele não esquece ah edifício Golden Coast Golden Coast é seu Wilson é isso aí obrigado viu gente agora se liga que daqui a pouquinho tem São Paulo aqui na nossa live tá bom? tchau um beijo tchau mamãe feliz meu dia das mães